E aí, derrubei um... Ei, Timão, derrubei um, mano! Pega, 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 pega! Pelo amor de Deus, mano! Oi! Oi! Ui! É vovulho! Ah, porra! É vovulho! É vovulho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não quero morrer! Fala, Swaggy, Fala! Fala, Swaggy! Fala, Swaggy! Fala, Swaggy! Fala, Swaggy! Fala, Swaggy! Tão na escada ainda, ó! Tão na escada! Tão lá embaixo na garagem! Drobei! Drobei outra! Vou jogar, passeio! De novo! Tô que não é ser não! É injustiça de caralho, não! Tô que não é ser não, meu fi! Tô que não é ser não, meu fi! Mas o cara é ruim, tá brincando? Que longul! É injustiça... É ruim, mas o cara é pior do outro. Vai morrer! Que legal é ruim! Vai morrer na frente e eu mexo sim! Nessa cara é da Dimak 10, cara! É ruim? Tem 90! Venta, mano! Tá normal, não. Ai, da puta! Que biliado! Falei! Tô joop! o 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